E aí pessoal, beleza? Aqui é o Todd. Hoje a gente vai gravar mais um episódio aqui da nossa série de PC Building Simulator, beleza? É, no vídeo anterior a gente foi campeão ali, eu acho que foi de um campeonatinho mais tranquilo Porque eu acho que esse jogo aqui, ela é a cópia do CSGO, né? E o CSGO geralmente ele é assim, ele tem essas competições que não são muito longas, né? São competiçõesinhas várias que eles fazem ali que são campeões Então creio eu aqui galera, ó, vamos ver aqui Aqui ó, primeira partida, segunda partida, final da CSGO Então eu acho que aqui deve ser campeonatinhos lero lero E aqui deve ser um campeonato mais forte, né? Deve ser tipo um campeonato importante pra caramba aqui pra eles, beleza? A gente ganhou então o nosso primeiro campeonatinho ali Que foi meio lero lero, não sei nem se contou aqui pra eles Até pra gente não ver os presentes que a gente ganha quando a gente é campeão Então vamos lá Eu quero conseguir aqui, ó Vamos ver as mensagens, né? Então vamos lá O Frink mandou Tentei conversar com o PP depois da partida no sábado Mas ele ficou louco, ele jogou uma cadeira em mim Uma cadeira Mas não posso desistir dele Obviamente algo está acontecendo e ele precisa falar com alguém Acho que é hora de uma intervenção Ele nunca concordaria com isso, é claro Mas se eu dissesse a ele que era uma LAN Você pode fazer uma atualização de GPU pra mim? Será mais convencente se eu estiver hospedando Mesmo no jogo quando ele chegar Bem, a LAN também conhecida como intervenção Para o PP é quarta à noite Preciso do meu PC até lá Beleza E outra aqui é a Xixi Frink está organizando algum tipo de intervenção para o PP amanhã à noite Posso pegar meu PC de volta para ir também? Ah, espera, a intervenção é um segredo Esquece que eu disse isso Beleza Então a gente tem o PC dos dois aqui, ó Bora pegar A gente tem 17.500, galera É muita grana, mano É muita grana Cê tá doido Beleza, bora lá Os dois PCDs estão aqui Primeiro vamos ver os e-mails aqui, ó Ouvi dizer que você está tendo problemas com um jogador chamado PP Consultamos nossos especialistas e achamos que usar as CPUs da AMD Essa semana pode ser uma boa estratégia Menos para o problemático PP Não sei como isso vai ajudar Na verdade, os especialistas que consultamos trabalham com publicidade O que explica tudo Mas ainda é uma boa ideia Estou com o seu novo orçamento aqui Me disseram que você terá 17.500 por dia essa semana Espero que isso seja suficiente É, mano O desempenho estava abaixo da média na última semana Aconteceu algo? A AMD É porque a gente não colocou as coisas que eles pediram, né? Ei, ótimo trabalho na última semana Mas eu percebi que o PP está agindo de forma estranha na última partida O que houve? Quem arrasou com a minha equipe perfeita balanceada? Certamente não foi você Foi o essencial muito bem Mas quem? Ah, após que foi a Evelyn da equipe de soccer Ela sempre teve inveja de como nós damos bem Em comparação à gangue dos ordeios dela Bom, eu sei como a gente pode revidar Quero melhorar a sincronia e a harmonia Tá? A próxima é a Xixi Estar iluminação verde igual a máquina do Frink Quero harmonia Mas acho que devemos fazer mais do que isso Já sei Atualizo os equipamentos para que ela possa rodar a SB Goal em 4K E tem mais Quero que você mande bala no refugiamento líquido Estou falando de CPU e GPU Nossa, então olha aqui Placa de vídeo, né? Também Refugiamento líquido Se você acha que pode fazer tudo isso em R$1.500 Queria muito conseguir um orçamento maior Mas você sabe como as coisas são as coisas Ok, o plano é o seguinte Frink precisa de uma placa mãe nova Não sei bem o que aconteceu no final da partida No sábado Mas ele está completamente morto Talvez só tenha desistido Sinceramente não posso culpá-lo Coloque o que achar melhor Eu só preciso que atinja R$8.000 no bitmark ou mais E coloque uma luz verde Enquanto estiver trabalhando nisso Quero esse gabinete brilhando como se fosse radioativo Tá, então tá galera Esse PC aqui É o PC da Xixi Ele tem que Pegar ali Atinger 4K No Strike Back Go Tem que ter 4 luzes Instalar cooler de água Customizado na CPU e GPU Tá, o que a gente tem Isso aqui Vamos jogar fora Esse aqui Esse também está quebrado Ó, a gente já tem uma placa aqui Placa de vídeo Só que eu acho que ela é cara Tem que ser R$1.500, galera Então bora vim cá E fazer umas comprinhas aqui Radiador Vamos pegar um desse aqui Beleza Reservatório, galera Bora pegar um reservatório desse aqui R$150, ó R$310 já O bloco Bora pegar esse bloco aqui Essa da cara R$420 E o GPU O GPU que dê aqui, galera R$730 até R$1.500 O que a gente pode pegar A gente pode pegar esse aqui, ó Vai dar certinho, galera R$1.490, beleza? É o tudo que a gente precisa Então deixa aí Eu não sei se o PC dela não é pra hoje É? Não Então a gente pode encomendar Não, pera Não, não Daqui a dois dias Esse aqui Tem que bater R$8.000 no 3D Mark E a placa-mãe dele Tá morta, galera A gente tem que trocar Tá, esse aqui Pode ser que a gente consiga A gente tem alguns equipamentos aqui Beleza? Então pode ser que a gente já consiga Fazer as coisas que a gente precisa fazer Eu acho que a gente tem umas placas mais reservas aqui Vamos instalar aqui A placa de vídeo Vamos tirar aqui o processador dele Que é o R$78086 Beleza A nossa patrocinadora Que é que a gente instala A placa AMD A gente tem uma placa AMD aqui Tem aqui, ó Tem essa placa Essa aqui dele tá morta Vamos jogar fora E a gente tem aqui, ó Essas duas aqui, galera Vamos colocar uma delas aí Beleza? E bora instalar todo o resto aí Não Pera aí Que eu vou tirar aqui, galera Rapidão Opa É que não Vou tirar as coisas que estão nele aqui Pra gente colocar o cabo dele verde O cara falou que é tudo verde Luz verde Um plano de bagulho verde aí Então bora Ver se a gente consegue colocar tudo verde aqui, ó Cabos Cabo verde Beleza? E aí a gente volta E aí a gente volta pra placa mãe agora Que é essa aqui Que a gente optou em colocar 4400 MHz ali Do DR4 Beleza Agora o cabo é verde Tá vendo? Bora lá O processador Vamos colocar só o que cabe no PC, velho Vamos tirar esse 8-core aqui A gente tem outro 8-core aqui Então bora colocar esse 8-core aqui, ó Fechar Botar aqui Você Colocar você aí Beleza Bom, vender pra você Não serve pra nada Armazenamento dele Que é esse aqui Fica um Aqui É Alimentação, galera Ele já tem Uma alimentação aqui De 750 Não é ruim Tem outra coisa quebrada aqui Vamos vender Hoje tá com tanta peça Que dá pra gente montar Um outro PC, hein A gente pode tentar Montar um outro PC, velho Aqui, ó Memória A memória dele Acho que é essa aqui De 16 Bora já colocar aqui Pra ele, ó Beleza Tá aí O PC dele Tá tudo certo Falta só a placa de vídeo Que a gente vai colocar ela aqui É essa aqui Que é a placa de vídeo dele Beleza Ele precisa de 3 coisas com cores, galera Essa aqui é uma Delas com cores, né A outra é a placa de vídeo Nossa, vai faltar mais uma coisa Com cores aqui, velho Seria bom se a gente conseguisse Esse outro aqui, ó É D60 RGB 3000 MHz D60G Pera aí Pera aí D60G 3000 MHz É esse aqui, ó Tem dois aqui Por quê? Ah, não Esse aqui é 16 É esse aqui mesmo, galera Bora comprar Esse aqui Vamos adicionar o carrinho Porque aí ele vai ter duas coisas com luzes Ah, porque também vai ser RGB E aí, no fim Vai ficar três coisas com luzes aí Certo Esse aqui é pra daqui dois dias Então, bora esperar Vamos só comprar as coisas que a gente precisa comprar aqui, ó Acho que é isso Não precisa de mais nada, né Beleza E vamos aqui, ó A loja E vamos pedir pra menina também Beleza, galera Nada aqui Bora Passar o dia Bora lá Esperar aí Vamos tentar ganhar essa próxima competição também Vamos voltar pro trabalho Pegar nossos equipamentos aqui Daqui a pouco vai chegar Aquele tanto de mensagem, né Aí Fica só pra falar Mensagem setarote Nenhum progresso em reviver meu PC Vou levar amanhã para o Frink Será que os outros me ajudam com isso? Ah, também estamos fazendo uma coisa para o PP Só não lembro o que Não estava prestando atenção Sabe, eu ouvi dizer que a MSI Tem uma placa-mãe chamada COD-LIKE Parece perfeito para o que estou tentando fazer Você pode me arranjar uma? COD-LIKE Oh, droga PP O Frink está organizando uma lã idiota amanhã Então eu preciso do meu PC Não tem nada melhor para fazer Posso muito bem A derrotar aqueles idiotas em alguns jogos Ah, mal posso esperar para Perder esse torneio Pareu que eu posso sair daqui Caraca, mano Esse cara é muito otário Falaram que, tipo Era uma equipe em harmonia Você é louco, mano Um cara maior otário que eu já vi Vamos comprar um Good Lock aqui Que o doidão pediu Laca-mãe Que é essa aqui Já vou adicionar ela aqui Que é essa que ele quer Vamos ver aqui os e-mails Por último O Cetarote Desculpa Mais uma vez Tinha isso aqui? Ah tá É isso aqui Hello Acho que não tivemos muito contato até agora Eu sou o Heihard Skuner Diretor da Dragon Sports Olha Pelo que fiquei sabendo Você está tendo um grande impacto Na nossa equipe O CSB Google Xe Xun Ho Sempre me manda e-mail sobre você Normalmente eu não me prometeria No seu trabalho Mas aconteceu um acidente Um pouco estranho Meu computador no escritório Mano Odeio essas mensagens Velho Ei Você pode por favor Conseguir um refrigerante Verde Para o meu resfriamento líquido Valeu Tá É Vi que o Juho pediu Para que todos recebessem Uma eliminação verde Parece muito bom Eu acho Só que eu não gostei Só não gostei Que as outras peças Do meu gabinete Não combinam Você pode trocar Os resfriamentos Do gabinete Para que tenham Seis Os Arctic Bionics F20 verde Pera aí É aquele mesmo Dele Só que agora é verde É É Bionics 120 É esse aqui Só que ele quer verde 1 2 3 4 5 6 Beleza Vou terminar de ver o e-mail aqui Meu plano era comprar um mousepad Rog Sei lá o que Para mim E quando me dei conta Eu tinha perdido mil unidades Sem mais nem menos Preciso que você remova esse vírus De forma mais discreta possível Não preciso nem dizer Que pagarei bem Para o seu serviço Correto Nesse meio tempo Preciso descobrir O que farei Com todos esses mousepads Ela comprou mil mousepads Tá Vamos aceitar Lúdice Cetaroid Desculpe mais uma vez Pelo atraso Você sabe como é Ele é nosso rei Residente Consistência E cooperação A partir de personificação Da humania Ele ganhou Uma iluminação rosa Brincadeira Verde Como todo mundo E a máquina dele Ele também deve rodar SBGO Com a resolução de 4K Não me importa Com o que você vai fazer Somente faça acontecer Tá Desculpe pelo atraso Nas ordens de serviço Para o restante da equipe Alguns e-mails Urgentes chegaram Uma coisa levou a outra Antes que eu percebi Se estava em um jet ski Tentando fechar um contrato De patrocínio Para a próxima temporada Enfim O PP Também recebe A iluminação verde Não importa quanto Você vai colocar Só deixa tudo verde Mas talvez Ele precise de um pouco mais Algo para que ele saiba Como estamos ao lado dele Pode fazer com que o PC Atinja 10 mil pontos No bitmark Só fique de olho Nos seus gastos Faça seu dinheiro durar Esse aqui é fácil conseguir Mas ele precisa De 4 cores Verdes Tá galera Bora fazer Primeiro aqui O da Xixi E a Xixi fez um pedido Para a gente Que ela quer fluir do verde Beleza Então bora mexer aqui Que ela vai ganhar Uma placa de vídeo Com o esfreamento Esse aqui também vai sair Ok Esse aqui também Eu vou tirar ele daqui Beleza Eu acho que agora Tá ok Bora colocar aqui Vamos colocar Você aqui Certo O reservatório Acabe ele aqui Coloco isso aqui Da CPU Beleza E aqui é a GPU A gente tem que pegar Essa aqui mais baratinha Para dar o orçamento Que ela tem Deu certo O orçamento dela Beleza Então aqui Agora é só conectar Bora pegar Um tubo aqui Flexível Transparente Ok Ok Esse nesse Esse aqui Nesse aqui Esse aqui Nesse aqui Esse aqui Nesse aqui Fechou Ela fez um pedido Para a gente Que ela quer Verde Tá ok Então bora Vem cá Nos Fluidos E vamos pegar Um verde Para ela Vai ser esse verde Aqui A gente já injeta Aqui Tem que ter Quatro peças Com luzes Daquele tipo Ali Agora é tranquilo Galera Vai ser só ligar A Gabriela já tem Completo Bora já colocar As peças Que a gente precisa Aqui Esperar um pouquinho Terminar os fluidos Ali Finalizou Bora ligar O PC Certo Nossa Ela tem muita luz Isso é louco É zero Opa Sai aqui Acho que é zero 255 Zero Acho que é isso Aí a gente vem Aplica em todos Galera Aplicar Deixa eu ver Ok Tudo de boa Ela Eu acho que tinha que rodar O jogo No 4K Né Roda no 4K Tranquilamente Então o PC Dela Galera Tá certinho Vamos tirar ele daqui Concluído Aí O PC Desse doido Aqui Que é o O Frink Vai precisar Dessa peça Aqui Que a gente Tá olhando Pra ele Essa aqui Agora de resto Tá ok A gente até pegou Aqui pra ele Essa outra Cadê Essa outra memória Aqui mesmo Pra que o PC dele Pique com três coisas É Com RGB Vai ser a placa de vídeo Essas duas aqui Pronto Vai dar mais de 8 mil Do 3D Mark Tranquilo Vai faltar realmente Somente aquelas coisas Que ele pediu Vai cair Chegar amanhã Que depois a gente vai pedir Vamos ver os outros PCs Pra ver se não precisa De mais peça Porque sempre é assim Esse aqui é de quem? PP O cara mais chato Que tem Tá O dele é instalar Quatro peças coloridas Acho que o dele Vai ser só ligar O dele já bate Mais de 10 mil pontos No 3D Mark Olha lá Ele já tem Várias Peças Aqui galera Que dá pra ficar Colorido Olha o PC dele Como é que já vem Agora é só fazer o 3D Aqui Executar Nossa O dele a gente tinha feito Aquele Sem querer Aquele overclock Que foi mal sucedido Então bora voltar Pra configuração De fábrica Beleza Agora vai Deixa rodando aí Esperar Vamos pegar o outro PC Aqui Esse aqui é o do Cetarot O Cetarot Quer aquela placa Good God Like Então Acho que pra ele Não vai dar aqui agora O dele já tem Cor colorida Verde Falta só Galera Colocar a placa Do lado dele Que a gente vai mudar Que ele pediu pra gente Aqui Ele quer essa placa Aqui Beleza Deixa eu só ver Se a gente tem um processador Dessa placa Antes de qualquer coisa Pod Like Placa mais Pod Like Vou colocar aqui Pod Like Tá Ela é uma AMD mesmo Normal Processadores A gente tem um processador AMD Tem aqui O Ryzen 5 6 Core Não é ruim não Dá pra colocar ele Sem problema nenhum Lá Na máquina dele Então Vamos só fazer os pedidos Que a gente tem aqui Galera Que são essas peças aqui Beleza Bora Será que eu faço outro pedido Eu vou fazer um pedidinho aqui De armazenamento Galera Beleza Eu vou pedir aqui Um armazenamento Por que que eu estou pedindo Um armazenamento É Porque galera Eu não tenho Armazenamento reserva Então é sempre bom ter Um armazenamento reserva Aí Vai chegar no outro dia A gente já fez tudo Aqui que tinha pra fazer Bora passar o dia Pronto Vamos voltar Daqui a pouco Chegar as mensagens Igual o Luca Foi só falar Quanto mais penso nisso Mais acredito Que a água É necessária Para dar vida A esta máquina Afinal A água é essencial Da vida Para você ver Se é a minha CPU e GPU Tem resfriamento líquido Obrigado Mano Você fala isso No último dia Vagabundo Esse é o dele Não é? Ali ó Você é taroche Hoje Último dia O cara me fala isso Vou ter que comprar Peça Mal posso esperar Para acabar Com essas coisas Idiota de LAN Quanto mais rápido Eu ganhar Mais rápido Posso ir pra casa Me arruma Duas GPUs Assim espere Conseguir chegar A parte vencedora Mais rápido Duas GPUs Como assim Velho Como assim Duas GPUs Tem como Colocar duas GPUs O PC dele aqui Já deu certo Mas eu não sei Se tem como Colocar duas GPUs Tem? Nossa Você viu a mensagem Pera aí Xixi Ah você pode instalar O Socar E o Fortify No meu PC Só no caso De o app Olhar Eu não quero que ele Fique desconfiado Beleza Aqui ó Placa de vídeo É o que nós A gente mais tem Mas nenhum item Dessa categoria Cabe neste Cabinete É mano A gente Como? Ele deveria Caber aqui Né? Como é que eu vou Colocar duas GPU galera? Sinceramente Eu não manjo Mano Sei lá Vou deixar pra lá Como é um pedido Pessoal dele Não da empresa Ele é tipo Um vagabundo Mano Chato pra caralho Esse aqui É o PC de quem? Ah pra remover Vírus do chefe É um PC pequenininho Velho Tá Bora já ligar ele aqui Ó E colocar isso aqui Nele pra gente Já ir agilizando Beleza? O PC do Setaroshi Galera A gente vai precisar De algumas coisas Que a gente não tem Placa de vídeo GPU A gente já tem Vamos pegar um radiador Aqui Reservatório Galera Vamos mudar um pouco Pegar um reservatório Um pouquinho diferente Velho E fora que Esse reservatório Ali É carinho Até que não é muito não 150 pontos Mas eu quero pegar Acho que um diferente Hoje Vou pegar um Tem cores? Aquele que é vermelho Vou pegar esse aqui Beleza? É bloco de GPU Eu gosto dessa aqui Porque ela é pequenininha No campo espaço Placa de vídeo A gente já tem Tubos também Nós já temos Então Eu preciso de tudo Pra hoje Então vamos esperar Um pouquinho Porque vai que precisa De mais coisas Bora instalar Pra ele aqui O antivírus Que é o que ele pediu Pra fazer Certo? Então você já instalou Já vai reiniciar Ali Vamos ver os e-mails Aqui Eu não tenho muito tempo Pepe A pessoa que você conhece Como Pepe É um impostor Eita caramba Ele é meu irmão gêmeo Mas eu sou o Pepe de verdade Todas as provas Se edições de bate-papo Os vídeos e fotos Estão neste computador Mas meu irmão tentou destruí-lo Por favor Você tem que tentar Recuperar os dados Ih galera Tá rodando treta aí Será? Porque realmente Eles falavam que o Pepe Tinha muita harmonia Com o grupo E o Pepe Mano Ele é boladão Velho Hello Acho que não tivemos Muito contato Até agora Ah tá Esse aqui a gente já viu Já vimos Beleza Então Aqui a gente vai passar O antivírus No PC desse doido Que é o dono lá O chefe Limpar Fechou Tudo certo Deixar na área de entrega E liberar Beleza Aqui tá tudo certo Bora já vim cá No e-mail E coletar a grana Certo Qual que é o da xixi Galera Esse aqui é o do Pepe Que a gente colocou Esse aqui é o da xixi Ela quer que muda Alguma coisa Velho Não quer Ela falou aqui Que ela quer que instala Só Kai Fortify Bora ligar o PC dela E bora instalar O que ela quer aí Vamos lá Esse aqui é o PC do Frink O Frink só quer Que muda Essas paradinhas aqui Véio Bora tirar Esse aqui dele Beleza Beleza Já tiramos todos ali Bora instalar Os que a gente pegou Que são verdes Aqui ó Ele quer Beleza Bora desinstalar Esses aqui Fecha aqui Abre aqui Vamos remover Vamos remover Esses Esses Esfiaradas Aqui Beleza Agora bora Colocar Os outros Que ele pediu Fechou Fechou galera Tudo aqui Acho que Acho que tá tudo já Certo No PC dele Bota cabo Que cabo Esse aqui Beleza Cabo Soltando Ah mas Como é que eu vou conectar Esse cabo Não tô conseguindo Colocar ele de novo Ver se vai dar certo Ainda falta Algum cabo Será que tem que fechar Aqui Pera aí Bora fechar Aqui Parece que esse cabo Não vai Por que Olha que doideira Cabos Onde tem o cabo Só esse aqui Ele vai onde Não mostra Onde ele vai Cara Não tô entendendo Por que eu não tô Conseguindo conectar Esse cabo aqui Sinceramente Pra vocês Caraca Que doideira Que doideira Vamos tirar Esse aqui Tirar Esse aqui Então Agora eu vou Colocar ele De novo Beleza Agora tem cabo Faltando Nesse aqui Agora foi Por que Eu não sei Bora fechar O gabinete Aí Tinha que colocado Antes Beleza E agora Bora fechar O gabinete Aí Fechou O gabinete Completo A gente liga Aqui Tem que bater Mais de 8 mil Esse PC Esse PC dela Aqui A gente tem Só que instalar Ó Opa Né Que não Aqui ó Tem só que instalar Aquela que é o Socar Forte Beleza 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 Ele Ele aqui Agora tem que bater Mais 3 mil 3D Mar Aqui vamos mudar A iluminação Aqui que agora A gente tem 3 Iluminação dele Tá vendo que eu vou colocar Estático Aplicar E aplicar nos outros Agora já deu Não deu Deu A gente põe aqui ó 3D Tem que bater Mais de 8 mil Deixa rodando aí Esse aqui já foi ó O pedido da Xixi Já concluímos ele Bora colocar ele aqui Esse aqui é o do PP Já foi Esse aqui vai Daqui a pouco Vai faltar aqui agora O pedido Do Setaroshi Setaroshi pediu Pra trocar A placa Mãe dele Pediu pra trocar Algumas coisas O PC dele ó De resfriamento A gente já comprou Vai A gente que não Comprei Tomara que eu não tenha Comprado pra chegar amanhã Então não comprei Bora pedir Pra chegar hoje Entrega no mesmo dia Beleza galera Bora montar O PC do Setaroshi Enquanto esse aqui Tá terminando O PC do Setaroshi A gente vai ter que Montar tudo Cara Tá A gente tem que Desconectar Isso aqui Ah beleza Bora tirar aqui Ele tem Duas memórias Que é Essa e essa aqui Que vai sair agora Essa e essa aqui Vai sair agora Beleza Bora tirar aqui A placa Tá boa A memória dele Não tem nada Aqui também Não tem nada Ok Ok Vamos tirar aqui Beleza Já tiramos tudo Que a gente tinha Pra tirar Agora bora botar Uma placa mãe Aqui nele Que vai ser A que ele pediu Que é Godlike Certo Foi a que ele pediu Pra gente Bora colocar O processador Esse Qual que é melhor Esse aqui Espera Esse que é melhor É Esse aqui Beleza Bora colocar aqui O resfriamento Dele ali Vai ser Esse aqui Fechou Armazenamento Dele Onde é que fica Aqui em cima Beleza A placa de vídeo Dele vai ser Essa aqui A gente vai ter que tirar Alguma coisa Aqui Pra colocar A placa de vídeo Dele Fechou O radiador Dele Dá pra ficar Aqui Tem um negócio Aqui Não sei se dá Ali também Dá pra ficar Aqui Do lado de lá Galera Será que Será que Isso aí Vai afetar Alguma coisa Acho que Vai Vou ter Que remover Esse aqui Não dá Pra poder Deixar Esse aqui Não Pelo menos Não Aqui Dá pra Colocar Ele em cima Ah Dá Pra remover Esse aqui A gente coloca Ele em cima Beleza Beleza E por fim A gente vai Colocar o reservatório Galera E onde é que Onde é que O reservatório Será que Esse Ferrou Pera Será que Dá pra tirar Essas coisas Aqui Vamos abrir Aqui Retirar Você E A gente Devolve De filho Ah Dá pra tirar Essas coisas Aqui Galera Vou deixar Somente Um Aqui Embaixo Vai ser O que Ele vai Ficar E aí Agora Acho que Dá Não dá Ah Dá Aqui Beleza E o armazenamento Aqui Galera A gente Pode Colocar Esse Aqui Não Ele É até Melhor Mas Não Vou Colocar Ele Aqui Fechou Não Tá Faltando Mais Nenhuma Peça Aí Ah Falta As Memórias Dele Devolver As Memórias Dele Aqui Mano Se eu Fosse Técnico Realmente Eu Teria Que Montar Um PC Várias Vezes Estou Bem Sincero Para Vocês Só Porque Eu Esqueço As Paradas Esqueço Muito As Paradas Vamos Pegar Aqui Um tubo Flexível E Vamos Fazer As Conexões Galera Aqui Essa Aqui Eu Quero Ela Aqui Essa Aqui Eu Quero Ela Aqui Em cima E Essa Aqui Eu Quero Ela Aqui Fechou Cabos Faltando Cabo Beleza Ciclo Tá vazio Bora Colocar Um fluido Verde Também No ciclo Beleza Vai Ligar Tudo Bora Fechar As Peças Aqui No PC Aqui Aqui Em cima Mais Alguma Coisa Que Fechar Essas Coisas Aqui Vão Ficar Sem Eu Acho Que Pode Tomara Que Possa Poder Ferrou Poder Ferrou Pode Iniciar Aí Tem Que Rodar Isso Com Especificações De 4K Que É Recomendada Tomara Que Dê Certo Bikeback Blue 4K 1 Processador Dele Não Dá Galera A gente Tem Que Pegar O AMD Melhor Tem Que Ser No AMD Horizon 7 8 Core O Droga O Processador Que A gente Pegou Ali É O Que A gente Tinha Então Ok Colocar Um Processador Melhor Para Aqui AMD Isso Pegar Um Top Para Caramba Vou Pegar Esse Aqui Beleza Para Hoje Mas É Foda Que A gente Vai Ter Que Todo Ciclo De Novo Ali Vamos Esvaziar Aqui Beleza Bora Tirar Aqui Aqui Tira Aqui Abre Aqui Tira Aqui Coloca O processador Novo Que É Esse Aqui O Sinal É Muito Bom Coloca Essa Ferramenta Aqui Aí Só Fazer As Conexões Que Faltam Do Tubo Que É Aqui Que é Daqui Até Aqui Que é Daqui Até Aqui Beleza Fechou Bora Pegar Aqui O Fluido Que é Verde Colocar O Fluido Aqui Começar Já Fechar As Coisas Aqui A gente Não Fechou Vamos Esperar Só O Fluido Rodar Tudo O jeito Que Tem Que Ser Para A gente Poder Ligar O Nosso PC Beleza Agora Vai Rodar Tem Pegar Agora As Cures Vai Ser Que Zero 255 Zero Estático Aplicar E Replicar Em Todos Beleza Galera Aqui Já Tá Certinho É Pra Hoje Mesmo Já Bora Guardar Vai Faltar Aqui Somente Aquele Ali E Na Verdade Acho Que Até Bateu O Que Ele Precisava 14 Mil Pontos Fechou Conseguimos Todos Sem Muitos Problemas Certo Bora Passar O Dia Galera Mas Eu Acho Que Já Deu 38 Minutos De Vídeo Eu Vou Acabando O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado No Próximo Episódio A gente Vai Terminar De Arrumar Algumas Coisas Vamos Ver Se Realmente Quem É O PP De Verdade E Vamos Para Segunda Partida Do Campeonato Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Curta Compartilha Deixe Um Comentário E Se Inscreve No Canal Galera Valeu Deixe Deixe